Espírito, vem Quebra as cadeias Espírito, vem Sobre nós Vem sobre nós Jesus Que para mim nosso Todo o céu adora-te Louvamos O teu santo nome Aqui eu posso ouvir O som do céu Neste lugar O som do céu Neste lugar Que Pai nosso Todo o céu Todo o céu Adora-te Louvamos O teu santo nome Aqui eu posso ouvir O som do céu Neste lugar O som do céu Neste lugar O som do céu Neste lugar Espírito, vem Quebra as cadeias Espírito, vem Espírito, vem Vem sobre nós Espírito, vem 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 Vivemos dias claros de esfriamento na igreja. Cantamos uma música de gorinha, né, de o povo vai arder. Mas vivemos dias claros e percebemos o tanto que a igreja tem se esfriado nos dias que estão vindo, nos dias que se passaram. E a previsão de muitas pessoas é que cada vez mais a igreja se esfrie e perca o fogo que Deus se colocou. Porém recebemos uma promessa, uma palavra profética, mais um caso, em que o fogo arderia continuamente e não se apagaria, em que nós voltaríamos a queimar. Em Levítico 6, versículo 12 diz, O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã e sobre ele porá a ordem, o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofensas pacíficas. O versículo 13 diz, O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vejo isso como uma promessa para nós hoje. Vejo isso mesmo como uma promessa. Decebemos uma palavra profética da nossa liderança, em que nós voltaríamos a queimar. E esse versículo 12 diz que o sacerdote coloca fogo sobre o holocausto toda manhã. E a Bíblia nos garante que hoje somos morados no Espírito Santo. A Bíblia hoje nos garante que somos templo do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo habita, aonde Ele se manifesta, e aonde Ele opera o que Ele quer operar, sinais, maravilhas e prodígios. Nós somos o templo hoje. É claro e evidente no versículo 12, em que nós somos os responsáveis hoje por nos colocar fogo o tempo inteiro e não deixar que isso apague. A previsão de muitos é que a igreja se esfriaria, e que a igreja vai se esfriar nos dias que virão. Porém recebemos uma palavra do Senhor, em que diz que voltaríamos a queimar. E em que diz que em nós o fogo arderá continuamente e não se apagará. Peço que vocês fechem os olhos. Assim como a Bíblia diz que o sacerdote colocará fogo sobre o holocausto toda manhã, todos os dias. Assim nós temos que colocar, assim nós temos que buscar a Deus. porque o fogo é com Ele. Assim nós temos que buscar a presença do nosso Senhor. que a promessa está aqui. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Levante a sua voz e comece a buscar o Senhor. Levante a sua mão e comece a adorar o Senhor, tendo a liberdade para adorar o Senhor. o céu responde a sua voz e comece a esperar. Olha, deixa que o Senhor se manifeste você. Não se apagaria o Senhor, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. E Deus te abençoe Amém. 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 Amém.